Fala galera, beleza? Mahamedyari aqui de novo Hoje estou aqui pra falar de um tema que já foi motivo de muita reflexão minha Vou contextualizar aqui, o Figueroa faz muita guarda Ele é muito bom de guarda, pensa bastante, tem muitas posições ali que ele está desenvolvendo E, óbvio, as pessoas começaram a criticar o fato dele só fazer guarda, sabe? Na academia quando tu começa a ficar chato, tu começa realmente a dar trabalho As pessoas começam, pô, aí, tu acha que tu tinha que melhorar um pouquinho isso, cara Acho que tu tinha que fazer diferente, acho que tu tinha que passar um pouco Aconteceu comigo, agora está acontecendo com ele E acredito que possa ter acontecido com muitos de vocês Ou que de repente esteja acontecendo com alguns de vocês agora Esse dilema de tipo, pô, devo mudar meu jogo? Ou devo continuar fazendo o que eu estou fazendo? Devo continuar limitado? Ou devo abrir o leque pra de repente ser um cara completo no Jiu Jitsu? Eu tenho uma opinião sobre isso Quando eu comecei a treinar Jiu Jitsu eu era um magrelo de 1,85m se eu não me engano Eu já era alto E tinha umas pernas mesmo, parecia um sabiá laranjeira Dava muito triângulo, óbvio Era tudo que eu tentava fazer na minha vida era dar triângulo nos outros Eventualmente, depois de alguns meses O triângulo começou a entrar em algumas pessoas E depois de passar aquela fase que tu só tem cãibra Quem faz triângulo sabe que vão dar muita cãibra Muita cãibra, muita cãibra Chegou uma parte que eu comecei a ficar acostumado Minha musculatura realmente começou a ficar acostumada E eu comecei realmente a finalizar a galera de triângulo Agora você imagina Um moleque faixa branca Porra de 15 anos de idade Finalizando faixa marrom, faixa preta na academia com triângulo E foi isso que aconteceu comigo E a galera começou Esses mesmos caras que estavam batendo no meu triângulo Começaram a falar pra mim assim Pô, Mahmoud, teu triângulo tá bom Mas por que tu não tenta fazer outras coisas, velho? Pô, imagina se tu só sabe triângulo e teu triângulo não funciona Imagina o que vai ser do teu jiu-jitsu E a galera de tanto falar isso, falando, falando, falando Eu caí nessa esneira de parar de fazer o que eu gostava de fazer Eu tava apaixonado por uma coisa Eu tava desenvolvendo aquela técnica ali pra mim A minha musculatura tava se acostumando pra fazer aquela técnica Eu tava melhorando Eu tava criando memória muscular Eu tava criando reflexo E parei Porque as pessoas me disseram que Aquilo ali não seria bom pro meu jiu-jitsu Mas o que é ser bom pro seu jiu-jitsu? Foi isso que eu falei pro Figueroa Figueroa, se você é bom de guarda, cara Não existe o cara que é bom de guarda Que não passa Porque, meu irmão, chega um momento do teu jiu-jitsu, cara Que se você é muito bom de guarda Você vai raspar o cara Entendeu? E você vai raspar Você vai finalizar Ou você vai chegando as costas do cara Entendeu? Então nesse momento que você começar a raspar Vai chegar uma hora que vai ficar fácil de raspar Você vai ter todos os mecanismos Você vai ter todas as variações da sua posição, né? Porque a galera vai começar a defender isso aí que tu tá fazendo Quando a galera começar a defender Você vai começar a defender a defesa deles Você vai começar a ter opções De acordo com a defesa Com a postura Com a força Com o peso Com a agilidade Com a velocidade E com o ângulo Com tudo que as pessoas estão fazendo De acordo com o seu cansaço também Com o cansaço deles Enfim Então, eu acho que quanto mais você faz uma posição específica Mais você melhora o teu jiu-jitsu todo Se isso é possível Porque você nunca Você nunca Pelo menos Comigo tem sido assim Eu tô treinando jiu-jitsu há 9 anos Eu não me senti completo ainda, cara E eu acho que quanto mais eu treino Mais eu vejo que tem coisa pra melhorar, sabe? Então, se você Parte do princípio que você só precisa de uma finalização pra ganhar a luta Você só precisa de uma queda Se você for passador Você só precisa de uma passagem Você só precisa de uma raspagem Se você não perder posição nenhuma Você ganha Então, eu acho melhor você ter uma bem feita Do que De repente tá Tá igual pato, sabe? Pato Tem gente que fala Ah, melhor tu ter jiu-jitsu de pato Do que tu ter não sei o que Mas pô, o pato nada mal Voa mal Anda mal Canta mal Você tem que entender o que você quer primeiro Mas eu acho que se você tem uma aptidão pra fazer alguma coisa Se teu corpo te permite fazer alguma coisa E ser especialista em alguma coisa Cara, eu acho que isso não deve mudar Eu acho que você deve continuar fazendo aquilo ali E ser o melhor do mundo naquilo ali Entendeu? Tipo assim, posso lutar com o Mano, com o Hancock Posso lutar com o Superman Um homem de pedra Se eu cair nessa posição, eu raspo Se eu cair nessa posição, eu passo Se eu cair nessa posição, eu pontuo Entendeu? Você pode ser melhor que eu Você pode me ganhar em outras coisas Mas essa posição é minha E você não vai sair dela Entendeu? E a partir desse momento Você começa a criar um jogo muito sólido Porque é daí que você vai começar a raspar E já cair bem por cima Entendeu? E daí que a tua passagem já vai melhorar automaticamente Porque você já vai estar bem posicionado por cima Então eu acho que essa história de Ah, não tem que ter um jogo completo Eu acho bobeira Eu acho besteira Porque se você pegar os campeões mundiais Se você pegar os caras Tirando uns caras escrotos Tipo o Bruno Malfocini Que o cara é bom em tudo Se você pegar a maioria dos caras Todos eles tem uma coisa que, meu irmão Se ele estiver no sufoco É aquilo ali que vai salvar ele É aquilo ali que ele vai tentar se salvar Eu me arrependo até hoje De não ter continuado dando triângulo Igual eu estava dando Porque... Tudo bem, não tive ninguém para me orientar na época Nesse sentido Mas, cara Eu acho que você não deve mudar por causa de ninguém Se a pessoa está reclamando Que você só faz uma coisa É porque aquilo ali está incomodando ela Você deveria continuar Você deveria ser o melhor do mundo naquilo ali Se você está fazendo uma coisa Que você tem aptidão Que é sua mente Que o teu coração está mandando você fazer ali Que você gosta de fazer Faça Não deixe ninguém te limitar Porque, eventualmente, você pode ser o melhor do mundo em alguma coisa É isso que eu queria falar Não mudem seu jogo por causa de ninguém Se permita ser o melhor do mundo em uma posição Se você tiver uma especialidade bem feita Eu acho que é aí que você vai começar a dar mais certo Tanto nas competições quanto nos treinos E é isso aí Até logo, rapaze Tamo junto Até o próximo vídeo Urso